Voltando do baile, vai que as 5 horas da manhã Vai minha manavan, vai minha manavan Voltando do baile, vai que as 5 horas da manhã Vai minha manavan, vai minha manavan Não, 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 para, para, para Esse papo de uma manavan é vacilação O cara sai do baile com a novinha Pega a van com a passagem de 1,99 E acha que tá bafando Mulher gosta de conforto Mulher gosta de dinheiro E é por isso que eu falo, mulher, tu escolhe Novinha, tu vem assim Do jeito que me seduz Quer mamar na Capitivo ou quer mamar na Veracruz? Vai mamar na Veracruz Vai mamar na Veracruz Vai mamar, 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 mamar na Veracruz Pode ficar tranquila, pode ficar suave O vidro é fumê e tem espaço à vontade O G7 vai dizer Agora eu vou ser franco Vai ter que engolir tudo que é pra não sujar o banco Vai mamar na Veracruz É capiti bobeira cus, capiti bobeira cus, capiti bobeira cus Novinha tu vem pra mim, novinha tu vem pra mim Novinha tu vem pra mim, novinha tu vem pra mim Do jeito que me seduz Que mama, que mama, que mama, que mama na capiti bobeira cus Vai mama, vai mama, vai mama, vai mama na vera cus Vai mama, 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 mama na vera cus Pode ficar tranquila, pode ficar suave Duvido, eu fumei e tem espaço à vontade O G7 vai dizer, agora eu vou ser franco Vai ter que engolir tudo que é pra não sujar o banco Vai mama na vera cus Vai mama, 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 mama na vera cus Vai mama, 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 mama na vera cus Vai mama, 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 mama na vera cus Tá gostosinho Tá gostosinho Tá gostosinho Tá gostosinho